Nós vamos precisar de 3 ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de açúcar, aí é que nós vamos bater até misturar tudo. Olha, aqui eu já misturei bem o açúcar, 3 ovos e o óleo, aí aqui eu vou acrescentar 1 xícara de leite, porque eu gosto que o bolo fica bem levinho, bem fofinho. Então vou peneirar aqui 1 xícara de farinha de tempo, aí aqui nós vamos misturar novamente. Vamos mexer bem, até ficar uma massa bem homogênea. Nessa massa eu vou esfarelar 2 paçoquinhas, eu estou usando essa paçoquinha roia aqui, ela é bem gostosa. Essa você pode esfarelar já direto na massa. Aí você mexe de novo, para misturar bem essa paçoquinha. Aí aqui agora a gente já vai colocar uma colher de fermento em pó para bolos. Eu vou colocar uma tampinha, que é a mesma medida da colher. Agora é só mexer bem, para dissolver esse fermento. Não precisa bater, tá? Mexe levemente. Ó, já misturei bem. Tá bem dissolvidinho o meu fermento. Agora nós vamos levar para uma forma untada e enfarinhada. Mas a gente ainda não vai levar para o forno, porque agora tem o pulo do gato, agora tem um segredinho. Ó, agora eu vou levar a nossa mistura para a forma, já untada e enfarinhada, tá? Não pode esquecer desse detalhe. Nesse potinho, nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Fábio, nós vamos colocar mais três paçoquinhas. Vou colocar mais uma caixinha aqui, ó, um pouquinho sobrado. Aí nós vamos mexer. Eu vou mexer com garfo, que é para misturar bem. Mexe bem, e sopa, 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 bem. Agora nós vamos pegar aquela mistura que a gente fez, o leite condensado com a paçoca, e nós vamos jogar na massa. Trio ainda para levar para o forno assim. Olha isso. Agora eu vou levar a minha massa para o forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 40 minutos. Agora a gente vai desenformar, mas esperei esfriar um pouquinho para soltar bem. Vamos ver. Olha, o bolo já sai com a cobertura maravilhosa. Assim, ó, com esse creme, o leite condensado, ele dá uma cozinhada, ele não chega a virar um doce de leite, mas ele fica bem bonito, tá vendo, ó? Agora eu vou cortar. Bom, vocês podem observar que a massa ficou bem cozidinha, ele fica bem fofinho. nossa, maravilhoso. Olha a nossa camadinha de recheio. E a nossa receita está pronta. muito obrigada por assistirem até o final. Tchau.